1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí. Aí. E aí. Não tô. Me falta muito. Esse tio não acredito não. Um gente perdeu uma bola dessa. Tá? Bala. Bola. Bora. Agora. Agora! . . . . . . . oi oi eita oi 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 a oi oi É o Bruno Só não na mão, só na mão Bota a bola no chão não Bota, não vai fazer o risco Boa Natan Agora, agora, agora Aí você não gol Fica louco! Comece! Beleza, fica, menino! Não tem que ter mais força que o outro! Firmando? Saió! Vai burilado! Tá de frente com um menino aí, que é burilado! Chamei pra jogar, pô! Antes dele aqui era burilado! Vai, vai de novo! Não, moleque! Isso que sai da hora! Não tem camisa do time dele! Não, mas você... Olha, eu percebi... Olha, olha! 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 Cadê o outro burilo? É bola! Boa, goleiro! Boa, goleiro! Boa, goleiro! Não tem pra pensar muito não, Pabin! Não tem pra perder não, Pabin! Não passa essa média quadra ali não! Deixa quieta a galera! Tá errado aí, rapaz! Que domina logo! Descabe isso, Pabin! Bota a rotula pra marcar aí, pô! Boa, Pabin! Boa, goleiro! Boa, rapaz! Aí, pronto! Bota a bola na frente! Olha o catarnafe do cabute aqui! Ei, mano! Vou jogar a cena ali! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Isso é nóis! Já foi, já foi! Ah! Errado, errado! Boa! Aí! Vamos por isso! Já tava ficando... Acho que a gente deu pra colar mesmo aí! O que aí, irmão? O que goleiro? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí! Isso! Boa! Mais aqui! Agora! Agora! Não queda mais! Ae, Rogério! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Puxou! Vai! Só pra frente! Boa! Não ia sair, não! Não ia sair, não! Valeu, valeu! Ah, foi boa! Boa! Não ia acreditar! E aí, quando for escanteio, pô! Bota a bola no chão! Aparece no meio aí! Vai! Foi boa, foi boa! Tá bom, tá bom! Tô com ele! Tô com ele! Fala! Oi! E aí, papinha! Fala! Errou! Ah! Ah! Tá bom! Pô! Ah! 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 Errado! Ah! Errado! Ah! 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 Maratã Maratã Boa Boa Agora Agora Toma as bolas agora Toma na era Olha o chute Bola ligeiro Descompanha aqui Passou Saiu Saiu o celular Deixa ele vindo Deixa ele vindo Basta Valeu Valeu Vamos Bora Boa 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 Eita Boa O Boa 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 Não atrapalha não. 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 atrapalha não.